Rapaz, é o seguinte aqui, viu? Aqui é o seguinte, o pessoal vem aqui, viu? Pra comer escondido aqui. Tem três tipos de sanduíches. Espera aí, você vem aqui pra comer escondido, é, rapaz? O negócio é esse, você vem aqui e não chama a gente pra comer escondido, é? É, Magui? Que é isso, rapaz? Não chama não pra gente tomar uma cota zero. Porque eu não tenho dinheiro, só tenho peso argentino. São três tipos de sanduíches. Cai duro, bate em tope e te batou o guarda. Pronto. Tá vendo aí? Ó, é o seguinte, viu, mano? Eu tô sem dinheiro aqui, tô lixo. Tô devendo sim, tá? Vai só mais dinheiro desse cara. Aqui é o... Aqui é a moça aqui do... Pensa, tem aí o... Tem um caiduro aí, tem? Tem aquele... Espera-me no céu. Você esqueceu do... Você esqueceu do espera-me no céu, viu, Valter? Tem o espera-me no céu também. Tá bem. Espera-me no céu. Mas, por enquanto, me deu uma Coca-Cola sem sedate. Eu quero um mata-sol. Não, Coca normal. Comum. Eu quero engordar. Negócio de homem mago. Esse caba aí, depois que ele ficou mago, ele não pega mais nem Muriçoca. Não pega ninguém. Ele era o cara mais gostosão do mundo, começou a ficar mago aí. Não tá pegando nada. Não pega resfriado. Não pega nada. Pega nada. Pega nada. Ó, roubo tá pra internet agora, viu? Um beijo. Um beijo.